Fala Arki, no conteúdo de hoje vamos falar de uma maneira muito objetiva sobre a arquitetura de nuvem. Arki, a arquitetura de nuvem é extremamente importante para aplicações modernas, aplicações digitais no nosso mundo digital, que precisam estar prontas rapidamente com o mínimo de sorso possível com infraestrutura, já disponível na internet, etc. A arquitetura de nuvem possibilita uma altíssima escalabilidade e elasticidade, ou seja, pagar de acordo com o que eu consumo. Se eu tiver mais usuários usando a minha aplicação, eu pago mais, se eu tiver menos usuários usando, eu pago menos. Isso porque no modelo on-cloud conseguimos utilizar vários componentes da própria nuvem, disponibilizados pelo próprio provider da nuvem, que vão resolver vários problemas que teríamos ali, a necessidade de ter um especialista se colocássemos isso em uma infraestrutura nossa. Então, basicamente, nós deixamos de precisar de uma infraestrutura local, de ter uma máquina, um especialista de infraestrutura, um CPD, um lugar físico ali para ter a nossa infraestrutura, e tudo mais, manter ali licenças, manter os servidores atualizados, backup e muitos etc., tudo isso é resolvido pela cloud para a gente. E este é um modelo extremamente utilizado nos dias atuais. Vide, por exemplo, a Netflix, que disponibiliza muito conteúdo, muito mesmo, para vários países simultaneamente, ininterrupta, tá? Ou seja, ela fica disponibilizando ali 24 por 7 conteúdo para o mundo todo. Mas é muito importante você tomar cuidado para decidir se você faz ou não o lock-in em uma cloud específica. Mas esse conteúdo, para outro vídeo. Bora para o próximo nível? Então me segue e compartilha. Obrigado.